Fala gurizada, tudo certo? Espero que sim, aqui tá tudo tranquilo. E, bom, tá chegando aí a gasolina nova, né, que tem padrão europeu, americano, aumenta um pouco a octanagem e tal. Eu tô curioso pra ver, pra usar ela, pra ver o que vai mudar, se vai mudar alguma coisa, se vai dar pra sentir de fato a alteração, né, no desempenho do combustível. Realmente não sei o que esperar, não é muito bom o cara fazer, criar uma grande expectativa, porque chega na hora ali, começa a usar nova gasolina e não muda nada. Não sei, eu sei que o valor, o preço da gasolina vai mudar, né, vai ser um pouco mais cara, com a promessa de que ela seja mais efetiva, né, que seja uma gasolina melhor. Não sei o que esperar dela. Pra ser sincero, ultimamente eu não tenho nem feito média com a minha moto, porque quase não tenho usado mesmo. Os tanques que eu tenho usado na minha moto, ultimamente, tem sido fazendo algum passeio, que nem agora, ó. Saí o final de semana, fiz um passeio ali e tal, e aí, a gasolina que tá no tanque é a mesma gasolina que ficou, tipo, enchi o tanque antes de fazer esse passeio ali, e agora tô andando com a gasolina que ficou. e eu nem, pá, nem tenho dado atenção pra fazer média e tal, quase nem tenho utilizado a moto, provavelmente, quando eu voltar a utilizar a moto assim, eu vou ter que fazer uma limpeza na injeção, porque a moto tem ficado bastante tempo parado, eu notei que ela tem gastado mais gasolina, mas... não sei, cara, quando eu voltar a utilizar a moto de novo, no dia a dia, e toda aquela coisa, eu vou fazer uma limpeza de injeção, pra deixar tudo certo. Passar um scanner, ver se tem alguma coisa de erro, se tem alguma coisa normal na injeção dela. Olha aí, tomei o pau da Elimax. Ah, não tô afim de andar muito rápido agora. Tô voltando do meu pai. de Porto Alegre a Canoas. E o trânsito, hoje é domingo, o trânsito tá bem movimentado. E aí... Ah, e domingo também, junto aqueles motoristas bem experientes, né, que são peritos em direção, o negócio fica estranho. Fica... Ó, eu nem vou fazer o caminho habitual que eu faço, por causa desse... Essa entrada aqui, ela é meio perigosa, e aí com o caminhão ali, fica meio estranha a situação. Vou... Vou ir na outra entrada. Ah, se bem que eu vou fazer um caminho maior, mas azar. Final de semana, quando o trânsito tá muito lotado, quando o trânsito tá cheio, o cara tem que andar com o dobro de atenção, porque... Sei lá, a galera que anda só no final de semana, às vezes é meio perigosa. Canoas, o trânsito é meio estranho também, sei lá, a galera... A galera dirige estranho. Eu tô acostumado com o trânsito de Porto Alegre, que é uma loucurada também, mas que, sei lá, o cara se acostuma, vai pegando, vai entendendo como é que é o funcionamento do trânsito, e aí tu se acostuma. Daí quando tu anda num lugar diferente, tu acaba... Olha... Qual vai ser? O que que tá rolando? Quando tu anda num lugar diferente, o cara estranha. Os motoristas têm um comportamento diferente, aí o negócio é andar na loucurada, ir um pouco mais na manha, prestar um pouco mais de atenção, né? até conseguir se acostumar, ou que nem eu, que eu tava em outra cidade esse final de semana, fui gravar um vídeo lá pra um amigo meu, de um produto que ele vai lançar, e aí... Cara... Meu Deus, que trânsito louco, velho. Pelo que eles falaram, o trânsito lá, ele é cabuloso mesmo, ele é um trânsito meio tenso, assim. O cara tá brincando, que quem aprende a dirigir lá, tipo, o cara começou a dirigir, e a primeira cidade que ele tá dirigindo é aquela lá deles, o cara dirige em qualquer lugar do mundo, porque é tipo um trânsito São Paulo, assim, a galera meio louca, as ruas meio cheias, engarrafamento, negócio louco, velho. Querem saber qual é a cidade? Caxias do Sul. Cidade é Caxias do Sul. Os Caxienses vão ficar chateados agora, que eu falei mal do trânsito deles, mas, bah, cara, que trânsito ruim de andar. É uma loucurada. aquela coisa, tem que andar na manha, tem que andar se cuidando, que daí, ou tu te acostuma com o trânsito da cidade, ou pelo menos tu consegue sobreviver sem se matar, né? Cara, essa sinaleira aqui é meio que padrão. Os motobas, tipo, ela tá fechada, mas os motobas já entram meio direto, assim, sabe? Bem louco o negócio. Mas, então, é isso aí, gurizada. Agradecer quem ficou até agora vendo esse vídeo. Se tu não for inscrito, se inscreve aí no canal pra dar uma força. Deixa aquele gostei. Deixa a tua opinião também sobre a nova gasolina, sobre o trânsito da tua cidade, como é que é o trânsito da tua cidade. É loucurada também? Ou tu mora num lugar que o trânsito é mais calmo? Comenta aí embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Beleza? Valeu. Fui.